Polícia Militar Brasil! É isso aí pessoal, aqui quem fala é o professor Juliano César, beleza? Estamos aqui com um super projeto de correção dos simulados como revisão de véspera aí para o concurso da Polícia Militar e Bombeiro Militar, para os cargos de soldado, combatente, para os cargos de oficiais, de músicos, enfim. Senhores, o nosso primeiro simulado, essa daqui é a questão número 21, e eu já quero deixar uma dica para vocês, coloquei o número da questão aqui. E antes de tudo é claro, agora oficialmente o professor Juliano César é candidato a deputado estadual para brigar por concursos todos os anos, para melhoria na categoria dos militares e para que você, concurseiro, realize o seu sonho de ser conquistado. O número do professor, quem quiser anotar aí, dar uma moral, compartilha, é o 19190. Caveira o número, hein? Beleza? Então vamos lá para a questão. Senhores, olha só, preste bem atenção que eu vou falar com vocês aqui. Essa aqui é a típica questão que quando você olha lá na prova, você tem que deixá-la para o final. Eu postei um videozinho, o anterior, dando dicas para a prova que eu ensino os meus alunos a fazer o quê? Pega as questões fáceis e comece pelas questões que você gosta, tem afinidade, faça as questões que você vai resolver em torno de um minuto, no máximo dois, e essas questões que você vai gastar tempo por último, tá? Porque essa dica é caveira, porque uma questão dessa vai demorar você resolver. E é a primeira questão do raciocínio lógico. Então se o aluno for nervoso, ele vai olhar para uma questão dessa e já vai começar a tremer na base. Meu filho, só essa questão vai demorar mais para você fazer. As demais vai ser rápidas, vocês vão ver isso. Então o que eu quero que vocês prestem atenção aqui no que eu vou falar com vocês? Vocês não podem olhar para a questão e ficar com medo de questão. Ai, questãozinha difícil, meu Deus, raciocínio lógico. Não, 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 não. Calma nessa hora, respira fundo, ó, cheira a flor. Sopra a vela. Gostou da terapia? Beleza? Vai te ajudar. Então muita tranquilidade nessa hora. Essa primeira aí, quem fez o curso com a gente, seja no online, seja no presencial, é uma questão de cruzar. Eu brinco que eu vou ensinar os meus alunos a cruzar e vou ensinar vocês a cruzar agora. O que é cruzar? Cruzar informações. Porque a questão 21 diz exatamente assim. João, Felipe, Ana, Carla e Eduardo são cinco amigos que moram com seus avós viúvos, Antônio, Juvenal, Lucas, José e Maria, nas cidades de Teresina, Altos, Campo Maior, Timão e Parnaíba. Não necessariamente nessa ordem. Além disso, sabe-se que... Aí vai começar as informações. Então eu tenho cinco netos, esses são os avós viúvos, certo? E nós temos essas cidades aqui. Por que eu chamo de questão de cruzar a informação? Primeiro, porque aos netos serão relacionadas informações dos seus avós e das respectivas cidades que eles moram. Só que vocês têm que estar atentos ao seguinte, existe um princípio para resolver a questão desse jeito. Quando eu cruzo informações nessas tabelas de cruzamento de informação, eu ensino os meus alunos a fazer o seguinte. O que não for importante, você vai colocar um traço, ou seja, a informação negativa, um tracinho para eliminar. As informações que procederam, ou seja, por exemplo, João é pai de Maria, só dando exemplo. Você vai lá e vai colocar um ok. Só que quando você colocar um ok, na coluna você vai colocar tracinhos e preencher tudo. E também na linha, vai preencher todas as linhas. Perfeito? Esse é o princípio. Ou seja, tracinho não tem como preencher tudo porque não é uma informação completa. O ok é completo, então eu posso eliminar todas as outras possibilidades da coluna e da linha. E assim nós vamos resolver. Quer ver como é que faz? E fica legal? Vamos começar a resolver aqui a questão. Então a questão diz assim, preste atenção. Primeira informação aqui, me ajuda aí, você que está em casa. Professor, não tem um simulado não. Meu filho, eu vou disponibilizar pelo menos, pelo menos para a galera de casa o primeiro simulado. Beleza? O segundo, o terceiro, o quarto, nós vamos fazer um projeto bem legal de revisão de véspera. Vai ser um curso muito em conta mesmo para você ter acesso aos quatro simulados e poder fazer uma revisão caveira. E da próxima vez que você for estudar para o concurso, estude no preparatório JC, o que é o curso mais caveira e mais completo para a polícia militar, para bombeiro do Brasil. Tenho certeza do que nós estamos falando. Aqui é caveira, beleza? Então vamos lá. A primeira informação diz assim, Felipe não é neto de Antônio. Questão 21 fala que Felipe não é neto de Antônio. Então já vou em Felipe, vou em Antônio e vou dar o traço, porque não é neto. Traço, não neto de Antônio. Pronto. E depois, Ana mora em Altos com sua avó. Olha, Ana mora em Altos, cidade é Altos. Ana. Ok. Dessa linha vermelha aqui que eu fiz questão de colocar ela de vermelho, para cá são as cidades. E daqui para cá são os avós. Ana mora em Altos com sua avó. Ou seja, ela não mora em Terezina, por isso que a gente vai negar a linha toda. Nem nas outras cidades. E também, nem João, nem Felipe, nem os outros moram em Altos. Então por isso que a gente nega toda a coluna. Perfeito? Então esse é o princípio, linhas e colunas. Só que é o seguinte, quando fala que ela mora com a sua avó, percebam que você tem que sacar que a avó está no feminino. E o único dos parentescos aqui, dos avós, que é do sexo feminino, é Maria. O restante são avós, no caso avôs. Mas quando fala avós plural, a gente sabe que utiliza a expressão avós. Então ela com certeza vai ser neta de Maria, porque não tem nenhuma outra avós que é do sexo feminino. Só Maria. Então vamos colocar ok aqui. Ok para Maria. Preenche toda a linha com tracinho e também preenche toda a coluna com tracinho. Muita atenção nas informações. E fala assim depois ainda, logo na primeira formação. E João não mora em campo maior. Ou seja, João não mora em campo maior. Então, linha de João não mora em campo maior. Tracinho em campo maior. Pronto. Então a gente eliminou aqui a primeira informação. Aí nós vamos para a segunda. Para a segunda. Quem mora em Teresina é neto de Juvenal. Olha que interessante. Quem mora em Teresina é neto. No masculino. No masculino nós temos esses três só. Masculino. Um, dois, três. Porque Ana e Carla não é. Então fala assim, quem mora em Teresina é neto do Juvenal. Então preste bem atenção. O Juvenal eu coloquei J para distingui-lo. De José que eu coloquei Z de Zé. Geralmente José eles chamam de Zé. Só para poder distinguir. Então o que acontece? Fala que quem mora em Teresina é neto do Juvenal. Então vem cá. Esses dois aqui tem condição de morar em Teresina. Então pode ser J de Juvenal nesse e J de Juvenal nesse. Por que eu estou fazendo assim? Senhores, preste bem atenção. Porque não tem como eu cruzar essa informação com essa aqui. São informações casadas. Nas informações casadas a gente coloca as possibilidades. Vou colocar um J aqui. Eu vou escrever um pouquinho maior para vocês de casa enxergar. Vou colocar um J aqui. J aqui. E também pode ser Eduardo. J aqui. Por que? São as possibilidades que nós temos aqui. Neto, sexo masculino, todos eles são. Ou seja, quem mora em Teresina é neto do Juvenal. Então qualquer um desses daqui pode ser neto do Juvenal se morar em Teresina. Então se morar em Teresina a gente vai achar. Perfeito? E quem mora em Campo Maior é neto de Antônio. Então o Campo Maior está aqui. Quem mora em Campo Maior. Olha que interessante. Para ser neto tem que ser sexo masculino. Então essas duas não vai ser. Nem Ana e nem Carla. Então ou vai ser Felipe ou vai ser Eduardo. Então o neto de Antônio vamos colocar A ou A. Ou esse vai ser A ou esse vai ser A. Neto de Antônio. Por que esse não? É porque esse não mora. Já está com um tracinho negando que ele mora em Campo Maior. Que a gente tinha descoberto pelas informações anteriores. Beleza? Depois nós vamos continuar com a seguinte informação. Carla nunca foi em Parnaíba. Carla ela nunca foi em Parnaíba. Então vamos aqui em Carla e em Parnaíba. Nunca. Pronto. Mas conhece Teresina. Só que se mais conhece Teresina é o que eu chamo de informação aberta. Porque se ela mora em Teresina ela conhece. Mas se ela só visitou ela também conhece. Então não tem como eu marcar. E depois falo que João não mora em Teresina. Olha que interessante. O João, o primeiro é que ele não mora em Teresina. Se ele não morar em Teresina, logo ele não é neto de quem? Neto de Jota. Que é Juvenal. Então o João não é neto de Juvenal. Pronto. Então eu já tirei a possibilidade de ele ser neto de Juvenal. Porque tem que morar em Teresina. Perfeito? Então eu já eliminei. Está ali outra informação marcada. E depois, por último, falo assim. Por fim. A neta de Lucas toca violão. Colocaram esse negócio de violão só para confundir. Mas não tem nada a ver. Só que quando fala a neta de Lucas. Se Ana ela é neta de Maria. Só sobrou uma mulher. Então essa mulher aqui é neta de Lucas. Vamos colocar ok para ela. Aqui. Linha, linha, linha. Coluna, coluna. Coluna, coluna. Pronto. Já preenchi aqui tudinho. E depois. E tem amigos em Campo Maior e Teresina. Preste atenção. São cinco amigos em cinco cidades. Poxa. Se dois morassem na cidade só. Não ia ser cinco cidades. Ia ser quatro. Então cada um mora em uma cidade diferente. Subentende-se isso. É óbvio. Então o que acontece? Quando fala assim. Por fim. A neta de Lucas toca violão. E tem amigos em Campo Maior e Teresina. Quer dizer que ela não mora lá. Quando fala que tem amigos. Então. Campo Maior e Teresina. Então vamos ver aqui. Campo Maior. Aqui. Teresina. Aqui. Então logo. Ela mora em Timão. Ok. Achei aqui a minha resposta. Ok. Campo Maior e Teresina. Achei minha resposta aqui. Preenchi. E aí ó. Senhores. Quando eu achei que Carla mora em Timão. Preenchi a linha. Vou preencher agora também a coluna. Se eu preenchi a linha aqui. E preencher a coluna aqui. Aqui vai entrar um. Ok. Pronto. E eu vou falar com os senhores o seguinte. Até aqui. Eu não consegui preencher todos lá. Mas aqui. Ficou quase todos preenchidos. Vocês vão entender que ainda não está todos preenchidos aqui. Aqui tem que ter um tracinho aqui também. Esse daqui a gente ficou na dúvida. Desses dois aqui. Mas a gente vai conseguir eliminar com outra informação. Mas o que eu quero que vocês entendam senhores. Vocês sempre tem que estar passando o olho se você já consegue responder a alternativa. Se você olhar aqui na letra A. João é neto de Juvenal. Você sabe ainda se é neto de Juvenal? Você não conseguiu analisar se João é neto de Juvenal. Ó. João é neto de Juvenal. Fala. Ó. Juvenal não é. Porque Juvenal já está com tracinho negando ele. Não tem condição de ser. Letra B. Antônio mora em Campo Maior. Fala. Antônio mora em Campo Maior. Você consegue julgar isso? Ó. Antônio mora em Campo Maior. Ó. Antônio Campo Maior. É. A gente sabe que seu neto de Antônio mora em Campo Maior é um desses dois aqui mesmo. Perfeito? Então, isso pode ser. E Felipe em Panaíba. Felipe mora em Panaíba. Então, Antônio mora em Campo Maior. Sim, ó. Porque tem que ser Antônio em Campo Maior. A Antônio, ó. Ele mora com seu neto. Vai ser um desses dois. A gente sabe que isso é verdade. E, ok, já tinha achado a minha resposta. Mas, e aí, pessoal, para eu ter certeza de terminar de preencher, vamos terminar de preencher a tabela, vamos começar a terminar de analisar os dados aqui. O problema, ele me fala aqui, senhores, se a gente for voltar nas informações para terminar de preencher e chegar às conclusões, olha bem para cá. É aqui mesmo que eu quero que vocês olhem. Felipe não é neto de Antônio, beleza? Ana mora em Altos com sua avó e João não mora em Maior. Agora, quem mora em Teresina é neto de Juvenal. Ou seja, a gente chegou à conclusão que só esse ou esse, porque esse daqui não mora em Teresina. Neto de Juvenal, um desses dois. Mas a outra informação, e quem mora em Campo Maior é neto de Antônio. Olha que interessante. Fala que quem mora em Campo Maior, Campo Maior aqui, é neto de quem? É neto de Antônio. Olha só que interessante, senhores. Quando fala quem mora em Campo Maior é neto de Antônio, o que você consegue subentender aqui, senhores? Simples. Vai ser, nesse caso aqui, para morar em Campo Maior. Ou vai ser o Antônio vai ser um desses dois aqui. João, só que o que você consegue perceber aqui? Olha para cá, para essa informação aqui. O meu texto fala assim, Quem mora em Teresina é neto de Juvenal. E quem mora em Campo Maior é neto de Antônio. Quem mora em Campo Maior é neto de Antônio. Esse daqui, esse daqui, João, ele não mora em Campo Maior. Se ele não mora em Campo Maior, ele não tem como ser neto de Antônio. Então, ele não é neto de Antônio. Se ele não é neto de Antônio, esse Eduardo é neto de Antônio. Aqui você vai ter traço, traço. Aqui vai ficar o quê? Se você tem traço, traço aqui, você vai conseguir terminar de preencher. Só ficou um elemento sem preencher aqui. Se você observar. Aqui, porque eu acho que ficou sem a informação. Aqui, a gente vai colocar o ok para ele, que a gente chegou a essa informação. Aqui vai ser traço, certo? E aqui vai ter que ter o outro ok. Pronto, está preenchido aí. Todos, com seus respectivos avós. E aqui, nós temos o quê? Nós descobrimos que Eduardo, Eduardo nesse caso aqui, que vai morar onde, senhores? Eduardo, no caso, ok para... Deixa eu só ver aqui a informação aqui para não cruzar errado. Perfeito. É isso daí, senhores. Campo maior. A gente chegou a informação, Teresina, que não é João. Então, ele não mora em Campo Maior. Se ele não mora, ele não é neto de Antônio. Então, quem é neto de Antônio, mora onde? Em Campo Maior. É ok para esse. Esse aqui não há. Então, vai ser tracinho aqui. Aqui nós vamos ter... Se é tracinho aqui, um ok aqui. E tracinho aqui. E temos todas as informações que nós precisamos da nossa tabela. Perfeito? Está aí as informações. Aí você consegue acertar, com certeza. Ah, professor, demorou tempo. Sim. Lembra que eu falei? Por último, uma questão dessa. Só que, no meio do caminho, você já tinha achado a resposta. Eu consegui concluir a resposta. Isso que a gente tem que sacar e olhar sempre. E olha que interessante. Se você for olhar as alternativas, a letra A, João é neto de Juvenal, está errado. Já eliminaria. A letra B, olha que perigo. Antônio mora em Campo Maior. Se você olhar aqui, Antônio, Campo Maior, perfeito. Por quê? A de Antônio, que mora com seu neto Eduardo, em Campo Maior. Perfeito. Ok. Só que, Felipe em Parnaíba, Felipe não é Parnaíba. Parnaíba é João. Então, ele sempre mistura uma informação verdadeira com a falsa, para te confundir. A letra C é correta. João mora em Parnaíba. Perfeito. João mora em Parnaíba. E depois fala, e Antônio é avô de Eduardo. Ou seja, Antônio é avô de Eduardo. Ok. Perfeito. Resposta certa, a letra C. Senhores, tem que ter calma, domínio de emoção. Saber a matéria e não saber a prova é muito complicado. Eu sempre me preocupo com vocês, Caveira. Sabe por quê? Porque você está esperando esse concurso, já tem quatro anos. Eu acho uma covardia. É por esse motivo que eu quero brigar, para que tenha concurso todos os anos. Porque esse estado de ansiedade, senhores, ele é muito preocupante. Para vocês terem uma ideia, nós não temos concurso há quanto tempo? Nós não tínhamos concurso desde o final de 2013. Nós estamos em 2018. Ou seja, praticamente cinco anos sem um concurso público. E outro sinal, depois eu vou comentar com vocês, curte formação de dois anos. Não dá. Então, o que eu quero que vocês entendam, senhores? Nessa hora, você tem que ter calma. Esse é o seu momento. Então, tem que saber fazer prova. Primeiro, você vai fazer as questões mais rápidas, mais fáceis. Essas questões é por último. E já vai fazendo e já vai passando por gabarito, como eu já disse. Então, vamos lá. Próxima questão. Essa foi a 21. Deixa eu apagar aqui. Questão resolvida. São dada a emissão cumprida. Nós vamos agora para a nossa questão o quê? 22. Fatiou, passou a próxima questão. Só que igual eu falei com vocês, tá, gente? Não vou cansar de falar, não. A questão desse tamanho aqui, final da prova. Finalzinho da prova. Já fez as suas questões fáceis, já fez a redação por último. Sobrou uma hora, duas horas de prova, vai voltar nessas questões aqui. Beleza? Fica a dica do professor Juliano César. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estão fazendo as revisões direitinho aí, galera? Espero que sim, né? Professor, o senhor não postou todo o conteúdo do edital na plataforma? Mas, senhores, vem cá, deixa eu falar com vocês uma sinceridade. Eu vivo de dar aula no curso hoje e eu não posso postar todo o conteúdo do curso online no YouTube, senão a galera que contrata o curso vai ficar chateada e com razão. E outra coisa, eu não misturo as coisas, tá certo? Estou candidato a deputado do Estado do Alpa para brigar pelos interesses do concurseiro para que tenha concurso todo ano. Então, de nenhuma forma eu gosto de misturar, colocar um curso completamente gratuito só para ter mais ouvintes. Não, eu estou aqui para fazer a minha missão de ensinar, sou professor, estou postando parte dos acervos do curso e vivo de escola hoje. Então, o que eu quero que vocês entendam, senhores? Eu tive que colocar alguns bisus, algumas dicas, mas o curso completo ficou no online. Então, no próximo concurso, galera, contrata o nosso curso, faça parte da nossa equipe, que vai ser importante. Se Deus abençoar, eu chegar lá como deputado estadual, vai ser muito mais fácil e a gente vai conseguir reduzir curso de curso, porque isso vai ser bem bacana, porque a gente vai conseguir colocar mais unidades espalhadas aqui no Estado e com concurso todo ano vai melhorar para todo mundo, inclusive para os outros cursinhos. Porque, gente, aqui no Espírito Santo, vocês têm uma ideia, tem cursinho que fechou as portas porque não estava tendo mais concurso. Então, gente, vamos tentar fazer frente aí, R$19,190, hein? Caveira, até o número é caveira. Então, vamos lá, galera. Questão número 22. 22, 22, 22. Diz assim. A questão 22 fala assim. Se todo engenheiro é bom em matemática e algum engenheiro é físico, conclui-se corretamente que... Fala assim, todo engenheiro é bom em matemática. Olha só. Se esse é o grupo dos matemáticos, todo engenheiro é bom em matemática, esse grupo de engenheiro, fala assim, todo engenheiro é bom em matemática. Esse aqui é o grupo de engenheiro. Só que o que você não sabe? Se todo engenheiro é matemático, você não sabe se esse grupo é desse tamanho aqui, exatamente do mesmo tamanho. Se o número de elementos é o mesmo número de elementos. E fala assim, e algum engenheiro é físico, não é todos, algum é físico. Então, você pode ter aqui, algum engenheiro físico, não posso desenhar os físicos aqui dentro todos, não, algum. Então, eu posso ter o desenho assim, físicos todos sendo bons de matemática, sendo físico, físico, eu posso ter esse desenho de físico assim, ou seja, algum físico que não é bom em matemática, pode ter assim também. Ou pode ter o físico, os físicos, todos os físicos sendo bons de matemática, tendo esse grupo inteiro aqui, todos, esse grupo todo aqui sendo os físicos. Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque quando nós trabalhamos com diagramas lógicos, isso é diagrama lógico, nós temos que trabalhar com o que nós temos 200% de certeza, eu falo com meus alunos. Se tiver um pingo de dúvida, não pode ser marcado como verdadeiro, beleza? Então, vamos lá. Primeira informação, letra A, todo físico é bom em matemática. A gente tem certeza disso? Eu não sei se esse grupo do físico está desenhado aqui fora, se ele está desenhado aqui dentro, ou se ele é aqui tudo. É o que eu falei com vocês, então isso eu não tenho 200% de certeza. Se eu não tenho filho, não é a letra A, com certeza eu não posso afirmar isso. Está perguntando o que está correto, o que a gente pode afirmar com certeza. Letra B, certos bons em matemáticas não são físicos. Tá, vamos ver. Certos bons em matemáticas não são físicos. Eu posso ter esse grupo aqui, que não são físicos. Mas eu não posso ter toda a certeza disso. Por quê? Porque eu posso ter um grupo todo aqui de físico aqui. Então, isso não permite um julgamento concreto. Agora, vamos para a letra C. Existem bons em matemáticas que são físicos. Olha que interessante a letra C. A letra C fala que existem bons em matemáticas que são físicos. Quem? Como fala que algum engenheiro é físico? Existe engenheiro que é físico? Deixa eu ver aqui como é que está aqui, perdão. Algum engenheiro é físico? Então, se algum é físico, a gente sabe que todo engenheiro é bom em matemática, é esse grupo aqui, ou esse grupo aqui. Então, como ou, o grupo que pertence a ele todo, porque você tem certeza que algum físico é bom em matemática. Perfeito? Algum é. Isso você tem certeza. Existem bons em matemáticas, matemática que são físicos. Com certeza. Qual, professor? Esses que são engenheiros aqui. Isso daí você tem certeza. Existe? Existe. Não é todos. Por isso que eu não falo todos. Existe algum? Sim, exatamente. Os que são engenheiros. Então, o diagrama lógico serve para nós deduzirmos o que nós temos 200% de certeza. Eu sempre falo isso para o nosso aluno. Ficou dúvida, não é a resposta. Beleza? Então, vamos lá para 23. Olha como é que é rápido. Se você domina isso, um segundo você acerta uma questãozinha dessa. Olha 23. Quer ver? Olha o tempo que você gasta para fazer 23. Gente, quem não estuda marcando no relógio aí, cara, tem que estudar com cronômetrozinho no relógio, treinar a velocidade e resolução. Eu sempre estou falando com meus alunos, meu filho, quem é caveira tem que ter domínio do tempo da prova. Filho, vai ter questão de um minuto. Tem questão que você não pode gastar nem um minuto. É 30 segundos. Olha essa questãozinha aqui. O valor lógico de uma preposição P é verdade. E o valor lógico de uma preposição Q é falso. Desse modo, é correto afirmar Q. Ou seja, um é verdade e o outro é falso. Então, se P é verdade, P é verdade e Q é falso, vamos fazer assim. P é verdade e Q é falso. Q é falso. Aí você vai testar as possibilidades aí. Quer ver? Letra A. O valor lógico da negação da disjunção entre P e Q é verdade. O valor lógico da negação. Cuidado com a palavrinha negação. Então, a disjunção é isso daqui. A disjunção, V ou F, a gente sabe que quando é ou, ou, somente ou, V ou F, vai ser verdadeiro aqui. Por quê? Porque só F ou F vai ser falso. Só que ele quer a negação. Se você não tomar cuidado, você vai marcar, ah, é verdade. Não, 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 não. Ele quer a negação disso daqui. Então, a negação do que é verdadeiro vai ser falso. Então, de cara, eu sei que não pode ser a minha letra A. A está falando ou. Então, não é a letra A. Já era porque a negação é falsa e não é verdadeiro. A letra B fala assim que o valor lógico da negação da conjunção P e Q é falso. O valor lógico da negação da conjunção P e Q é falso. Ó, P e Q. Ou seja, verdadeiro e falso. A gente sabe que isso daqui vai ser falso. A negação disso daqui é negar. Então, a negação disso quer dizer que vai ser verdadeiro e não falso. A negação de P e F, no caso de P e Q, ou seja, de verdadeiro e falso, vai ser falsa. Eu falo, não é falso. Vai dar verdadeiro porque está negando isso. Então, é o contrário da resposta. Então, a resposta está errada, a letra B. A letra C. A letra C diz assim, ó. O valor lógico do condicional. Condicional é esse daqui, ó. O C, então. A setinha, perfeito? C, então. O valor lógico do condicional entre P e Q nessa ordem é falso. Como assim, professor? O valor lógico do condicional de P e Q nessa ordem é falso. O que eu quero que vocês entendam aqui, senhores? V, que implica F, é falso. Não é negação disso. Está certo. Porque a única possibilidade de isso ser falso é aqui. Porque o resto é tudo verdadeiro. Ou seja, lembra? Vera ficha fumando, vovó fazendo fumaça, vamos fazer um filho. É a única regrinha do V, né? Implica F ser F. É quando for VF mesmo. Perfeito? O restante é tudo verdadeiro. Então, a resposta certa é a letra C. Só que para quem domina isso daqui, uma questãozinha dessa, você marca no relógio. Filho, não vai um minuto. Não gasta um minuto. Beleza? Porque é só julgar. Eu estou fazendo, explicando, é claro. Olha a questão 24. Meu Deus, a 24, muito tranquilo também. Que não gasta tempo algum, senhores, para fazer a 24. Eu vou ler aqui as informações, vocês vão entender, porque não gasta tempo nenhum. Fala assim, considerando as proposições R e S, esse é do simulado 1, questão 24, diz assim, R é comer ovo faz bem à saúde. S, ovo contém proteínas. Afirmamos, comer ovo faz bem à saúde. C e somente C, ovo contém proteínas. Não teve negação de nada, falou C e somente C, é só saber qual criativo é esse. Gente, C e somente C vai ser a letra B, não tem nem para onde fugir. É esse daqui, porque nós temos assim, R, no caso que é a primeira, considera R, e S que é a segunda. Pronto. Letra B, acabou. Ponto final. Essa questão aqui, você não gasta, filho, se você aprendeu, se você estudou, você não gasta uma questão dessa 10 segundos para responder. Por isso que eu falo que a média dá tempo. Um aluno treinado nosso faz uma prova dessa brincando. Pelo menos 70 questões, 75 questões de uma prova dessa, um aluno bem treinado vai fazê-la em duas horinhas de prova. Beleza? Depois vai fazer uma redação aí na manhã, com uns 30 minutos, e depois ainda vai sobrar duas horas, duas horas e meia de prova aí, para poder pegar as questões que agarraram mais. Beleza? É assim, é caveira, gente, a gente ensina para passar. Eu já falei mais de mil vezes, nós pegamos os nossos alunos, pegamos questões de provas anteriores, resolvemos as questões, mas não resolvemos de um jeito simples, resolvemos da melhor maneira possível. Estudamos como passar isso da melhor maneira. Estudamos quais são os gatilhos mentais necessários para que você guarde toda a disciplina na sua cabeça. Fazemos revisões, fazemos simulados, corrigimos simulados, treinamos você para a prova, ensinamos você a fazer a prova, que é mais difícil, às vezes, o aluno saber do que saber o conteúdo. Então, treinamos você certo para a prova. Aqui é caveira, filho, é por isso que eu sou apaixonado em concurso público, por isso que essa é a minha bandeira, é por isso que eu estou comprando essa briga, para fazer você ter o direito de todo ano prestar a sua prova. As pessoas vêm para mim, ah, professor, não tem jeito de conseguir. Não, 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 escute só, graças a Deus a galera está me respeitando, ninguém está me pedindo favor em troca, a galera está abraçando a causa, os alunos estão dando apoio. E eu estou muito feliz com isso, por quê? Eu estou brincando que eu estou igual a Jesus Cristo. Eu estou falando, pessoal, a água que eu tenho que dar para vocês beberem, vocês nunca mais vão ter sede. Ou seja, não tem cabido de emprego comigo, eu detesto essa palavra. Se alguém me pedir emprego algum dia, eu falo assim, claro, estuda e passa no concurso. Porque se tiver concurso todo ano e você passar, você nunca mais na sua vida vai depender nem de mim. Beleza? É por isso que eu sou a favor e amante dos concursos públicos. Vamos lá, questão agora, número 24 já foi, 25. Lembrando que nós temos 20 questões para o prova, o nosso simulado também, o nosso simulado é até o prova. Vamos para a questão 25. A questão 25, senhores, ela diz assim, vamos resolver a 25. Considerando o A e B subconjunto dos números naturais, se A tem 56 elementos, A tem 56 elementos, aí fala assim, B vai ter quantos elementos? B, 73 elementos. 73 elementos. A interseção de A e B tem 25 elementos, ou seja, é o que está aqui dentro, tem 25 elementos. Então, a união desses conjuntos terá, quer saber a união deles, ou seja, juntar todos os elementos. A banca foi boazinha ainda? Eu acho que o meu estagiário, que elaborou a questão, foi bonzinha ainda porque ainda ele não misturou. ou seja, ele não colocou a resposta induzindo ao erro. Então, o que você tem que saber? Que 25 para chegar a 56 vai dar 25, vai dar 31. 25 para chegar a 73 vai dar 48. Aí sim, senhores. Aí você vai ter a certeza, 25, 50, com 23. É isso, 70. Não, peraí, peraí, peraí. 25, 25, está certo, com 50, com 23. É isso mesmo, 48. Então, o que eu quero que vocês entendam e compreendam aqui, senhores? Sempre você tem que pensar assim, porque se A tem 56, ou seja, o 25 está em A e está em B, por isso que ele é interseção. Então, 31 com 25 dá 56. 25, 48 dá 73. É isso que você tem que entender. Esse número não pode ser repetido na soma. Porque se você pegar 56, 73, mais 25, o 25 vai ficar dobrado. Ele vai aparecer aqui dentro e aqui dentro. Então, não pode. Então, o que você tem que fazer? Ou você desmembra logo, separando de dentro para fora, com o ensino. Ou você faz simplesmente isso. 56, mais 73, menos 25. Por quê? Porque o 25 já está dentro aqui dos dois. Por isso que você tem que tirar 25 fora. A resposta aqui, gente, vai dar 104. Tranquilinho. Ou, se você somar 31, 25, 48, também vai dar 104. Ou seja, a resposta certa aqui vai ser a letra B. Perfeito? A número 26, a número 26, olha aí, galera. A número 26 diz assim, olha que interessante essa 26. Quantos anagramas podem ser formados com as palavras Mara? Mara. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra Mara? Eu vou escrevê-lo aqui, só para você visualizar. Mara. Gente, anagramas, né? Está lá na análise combinatória, tranquilo esse assunto, né? E nós estamos fazendo um simulado tão qual a banca faz, cobrando um assuntinho de cada. A banca cobra. E como é que eu sei? Gente, anagrama é muito fácil. Eu tenho uma repetição. Então, anagrama é permutação de quatro elementos com dois elementos repetidos. Então, como é que funciona isso, professor? Vai ficar 4, 3, 2, 1, que é o 4 fatorial, sobre o 2 fatorial. 2 vezes 1. 2 simplifica com 2, 1 e 1 é nada, porque na verdade ele não vai influenciar nada, qualquer número sobre 1. 4 vezes 3 vai ser igual a 12. Pronto. A resposta é 12. Quanto tempo demora, se eu sei? Não demora um minuto para fazer uma questão dessas, senhores. E com certeza vocês vão para acertar na prova, beleza? Pode treinar em cima das questões do simulado. E com certeza aí você vai estar bem preparado. A número 27, olha só como é que o conhecimento traz velocidade de resolução. A 27 diz assim, senhores. A negação da preposição. Todas as pessoas podem reunir-se pacificamente e têm o direito a receber informações do seu interesse. Gente, a 27, você tem assim, todas as pessoas, você tem todas, você tem que ficar atento com esses conectivos aí. Aqui, todas têm o direito de se reunir, podem se reunir pacificamente, ou seja, podem se reunir, ou seja, não está negando. Podem. E, olha o E, o E tem o direito de receber informações. Direito de receber informações. Como que eu vou negar isso? O todo vai ser, existe algum, pelo menos um. Então, o todo vai ter que ser existe. Existe, tem que ter existe. O que é, no caso afirmativo aqui, vai ficar o não aqui. Não. O E vira ou. Tem que virar ou. E o segundo também nós vamos ter que negar. Não. Ou seja, a resposta é a letra A. Existe pessoa que não pode se reunir pacificamente, tá certo? Com outras pessoas. Ou, o E virou ou, a gente sabe que tem que virar ou. Ou, ou, que não tem o direito a receber informações de seu interesse. Ou seja, não tem o direito. Ou seja, eu nego tudo e o E vira ou. Só isso e a negação do todo eu existe. Letra A, caveira, fatiou, passou, próxima questão. Beleza? Número 28. A 28 diz assim, um diretor deve escolher exatamente um professor e dois alunos para representar as escolas no evento. Se na escola há seis professores e dez alunos, então o total de escolhas possíveis para esse diretor vai ser quantas escolhas? Olha, gente, que tranquilo. Quem estudou sabe. E quem não estudou, professor? Quem não estudou, nessa hora deve estar meio triste. Fica triste não. Vai ter mais concurso. Nós vamos brigar para você entrar no próximo. Beleza? E aí, professor, o senhor é a favor dessas matérias todas serem cobradas? Sou completamente a favor. Por que eu falo que eu sou a favor? Simplesmente, senhor? Porque nosso estado era o único estado que cobrava só português e matemática. Sabe por quê? Porque eu já ouvi da boca de um oficial, e eu vou falar para vocês com todas as letras que eu não tenho medo nem rabo preso com ninguém. Um oficial de merda falou que uma vez, um soldado, ele tem que somente saber responder sim, senhor, e não, senhor. Para isso, não precisa nem de faculdade, nem saber muita coisa. Falou isso para o meu pelotão no curso de formação de soldado. Beleza? Então, isso gravou muito dentro da minha mente. Foi uma ofensa que, tipo assim, ele falou que para ser militar tem que ser burro. Então, o que eu posso responder? Eu posso falar para esse cara, e daqui a uns dias eu quero poder bater de frente e falar isso com ele. Mas o que eu quero falar com vocês? Não, está errado isso. Vocês têm capacidade de conhecer o regulamento antes de entrar na polícia. Têm capacidade muito de poder saber resolver problemas de matemática. Têm capacidade de conhecer um pouquinho de informática, porque o policial tem que saber, gente, digitar uma ocorrência. Tem que saber dar um contra o P e mandar para a impressora. Eu sou completamente a favor de cair coisas que realmente são importantes para o dia a dia da carreira policial. Por isso, não é ruim. Até porque, por exemplo, se você não tem muita afinidade matemática, você compensa estudando as leis, estudando os regulamentos, o estatuto. Se você não tem muita habilidade portuguesa, você compensa ganhando vantagem em matemática. Então, você tem ainda uma liberdade de escolha em tentar intensificar o seu estudo naquilo que você é melhor. Então, é muito importante. Agora, quando era só português e matemática, a gente tinha dificuldade de matemática, se focava. Então, meus queridos, não adianta. Eu defendo que tem que ser, assim como eu defendo que tem que ter concurso todos os anos. Eu defendo também que os concursos, ele tem que ser periódicos, tá? Não é abrir polícia militar, bombeiro, polícia civil, de um tal, pessoal. Deus me livre. Tira a sua oportunidade que está esperando há anos. Porque eu tenho certeza que a maioria dos senhores que iria fazer a prova da polícia militar, certo? Se não passasse, faria de bombeiro também. Se não passasse, faria da civil e assim por diante. Porque nós precisamos de um cargo público. Nós precisamos de estabilidade. Nós somos pessoas simples, humildes. São pessoas que nós estamos vivendo aqui, salário do comércio. Então, gente, quem precisa, não vai ficar escolhendo muita coisa. É claro que você tem o concurso dos seus sonhos, mas enquanto você não realiza ele, o concurso que te abrir vai te servir para você conseguir essa habilidade, você conseguir trabalhar com mais tranquilidade para continuar estudando e se preparando. Então, senhores, é isso aí. Então, vamos agora para a próxima questão, a questão 28. Olha a questão 28, que tranquila. A questão 28 diz assim, ó. A 28 diz exatamente assim, um diretor deve escolher exatamente um professor e dois alunos. Ou seja, um professor, vou colocar P de professor aqui, um, vou colocar aqui embaixo a linha, e aluno, dois alunos, duas vagas, certo? Para representar a escola. Se na escola há seis professores, opa, na escola tem seis professores, e alunos, tem quantos alunos? Tem dez, só que nós temos uma vaga, professor e duas. Então, o total de escolhas possíveis para esse diretor é, olha só que tranquilidade, ele vai escolher um professor e, e, dois. O e é o quê? Vezes, eu já ensinei isso para vocês. Agora eu pergunto, eu tenho seis elementos, quantas vagas? Uma. O número de elementos é igual de vaga? Não. A ordem importa? Também não. Se a ordem não importa, a gente sabe que é combinação. Então, eu vou ter uma combinação, né, de seis elementos, só que é para uma vaga só. Gente, não precisa nem, daqui não vai nem trabalho para resolver, por quê? Combinação de seis em um, senhores, é simplesmente seis mesmo, eu tenho seis possibilidades de colocar o professor aqui. Dá para fazer de cabeça, então eu tenho seis possibilidades aqui, ó, seis para o professor. Agora, para cá, para aluno, quantas possibilidades eu vou ter? Aí eu vou ter que resolver, por quê? Porque eu tenho duas vagas, então eu tenho combinação de dez tomadas de dois em dois. Então, quem lembra como é que resolve isso? Nós vamos resolver com a formulazinha. A formulazinha, tá, para quem não lembra, é isso aqui, ó. É n fatorial sobre n menos p fatorial sobre, né, vezes p fatorial. Essa é a formulazinha. E aí, n fatorial é o dez fatorial. Só que tem um atalhozinho, que isso fica mais rápido para resolver. Eu já ensinei isso para os meus alunos e eu quero que você aprenda. É só você saber, duas vagas, não tem? Faz assim, ó, uma, duas vagas. Dez fatorial não é dez vezes nove? Pronto. Só que não vai conseguir preencher porque acabou as vagas. Só que sobre dois fatorial, que é uma setinha aqui de combinação. Sobre o dois fatorial, que é dois vezes um, que vai ser o próprio dois. Então, resolvendo isso daqui, ó, nós vamos ter dez por dois é cinco. Cinco vezes nove vai ser igual a quarenta e cinco. Então, aqui, ó, para essas duas vagas tendo dez alunos, nós temos quarenta e cinco possibilidades. Eu vou escrever assim, ó, para as duas vagas, nós temos quarenta e cinco. Ou seja, se é seis e quarenta e cinco é seis, lembra que o E vira vezes. Seis vezes quarenta e cinco. E seis vezes quarenta e cinco, senhores, vai dar duzentos e setenta. Você pode fazer esse cálculozinho em algum cantinho aí, com certeza não falha. Porque se fosse seis vezes cinquenta, daria quanto? Seis vezes cinquenta é trezentos. Seis vezes cinco é trinta, trezentos menos trinta é duzentos e setenta. Perfeito? Vocês podem fazer aí, com certeza, vai fechar a sua questão. Então, número vinte e oito, respondida. Vamos agora para a questão vinte e nove, né? Questão vinte e nove diz o quê, professor? Vamos lá. A vinte e nove diz assim, ó. Natália pensou em um número natural diferente de zero. Elevou esse número ao quadrado e subtraiu o dobro desse número. Olha só que interessante. Ela pensou em um número diferente de zero. Ou seja, qualquer número. Elevou ao quadrado e subtraiu o dobro dele. Ou seja, o dobro dele é dois X. Perfeito? Aí fala assim, Priscila pensou no mesmo número e calculou o triplo desse número e somou seis. Ou seja, o mesmo número é o X, tá? Três X. Pensou e triplicou ele. Ou seja, calculou o triplo do número e somou seis. Mais seis. E o que aconteceu? Elas obtiveram o mesmo resultado. Ou seja, isso aqui vai ser igual ao resultado. Analisando esses dados, assinale a alternativa que apresenta o número que elas pensaram. Aí nós vamos ter que resolver para achar os números que elas pensaram. Só que é o seguinte, senhores. A maioria das pessoas comuns vão resolver isso com a equação de segundo grau. Ou seja, vai jogar isso para o lado de cá, igualar tudo a zero, X'', X'', para tentar achar. Ou X'', para achar a resposta. Vai dar certo? Claro que vai. Só que vai demorar mais. Porque se você testar a alternativa aqui, você já acha. E testando a alternativa, senhores, o dois você vai ver que não vai fechar nunca. Vai ficar bem longe. Então você vai ter que jogar o texto E, que é o maior. Então testando, vai ficar assim, ó. Seis ao quadrado. Onde tem X eu vou testar, ó. Seis ao quadrado. Menos duas vezes o seis, tá? Vai ter que ser igual, né? O três, né? Vezes o seis, que eu estou testando por seis, tá? Mais seis. Tem que saber testar. Se isso daqui igualar, a resposta é seis, que é a letra E. Tá? Mas iguala, com certeza. Porque seis ao quadrado é 36, ó. 36 menos, menos dois vezes seis, doze. 36 menos doze vai ser vinte e quatro. Então vinte e quatro é igual a isso daqui? Claro que é, ó. Três vezes oito. Três vezes seis, perdão. Três vezes seis, dezoito. Mais seis, vai ser vinte e quatro. Vinte e quatro é igual a vinte e quatro. Então o testezinho ficou o seis como resposta. Eu testei a letra E. Seis, ó. Pronto. Resposta correta. E detalhe, tá, senhores? Fazendo as questões, eu tendo certeza da resposta, não fica só no caderno, não. Pega o gabarito. Pega o maldito gabarito que você recebe junto com a sua prova. O bendito, né? Gabarito que você recebe junto com a sua prova. E já vai passando. Questão vinte e nove, já vai lá no gabarito. Vinte e nove, letra E. Vinte e nove, letra E, já vai no letra E, ó. E marca no seu gabarito, filho. Por quê? Porque quando você terminar a sua prova, o seu gabarito já está terminado também. Você não vai ficar naquele desespero passando a limpa. Eu já falei, mas não vou cansar de falar porque é reta, afinal a prova já está aí. Então, filho, faça a prova com responsabilidade. Beleza? A número trinta aí. Olha que questãozinha fácil essa trinta. A idade de um pai é igual ao triplo da idade do seu filho. Calcule as idades sabendo que juntos têm 60 anos. Pelo amor de Deus. Olha que questão dada. A idade do pai é o triplo do filho. Não precisa nem montar a equação, não, essa daqui. Essa daqui é o raciocínio mesmo de mundo. Então, a letra A fala assim, idade do pai, 45, e do filho, 15. Poxa, gente, três vezes 15 não dá 45? Perfeito. Já é a letra A, porque somando os dois não dá 60? Fechou. Letra A, acabou. Questão resolvida. A número trinta eu não vou nem colocar no quadro. Perfeito? Porque é muito fácil a trinta. Agora, a trinta e um já vai envolver matrizes. E para quem não está acostumado com matrizes, para quem não estudou, para quem aconchambrou, mas já é difícil, para quem estudou, questãozinha de resolver também com um minuto, de tão simples. Vamos resolver essa. Questãozinha. Deixa eu apagar aqui. Show de bola, hein? Galera, pede a família aí, o apoio dos pais, da mãe, porque eu sozinho não vou conseguir chegar. Pede mesmo o voto. Fala, pai, eu tenho um candidato jovem, um professor, vai ajudar a gente nos concursos públicos, dá essa moral aí para ele, que está precisando e está querendo ajudar nós aí para concursos todos os anos. Gente, não tem ninguém que fiscaliza isso no Estado, é por isso que eu estou me empenhando nessa missão. Quero ser o maior fiscalizador que o Estado já teve sobre o concurso público, para que a gente consiga ter concursos anualmente. Beleza? Então, vamos lá. A questão agora é a questão número trinta. A trinta, não, perdão, a trinta e um. A trinta e um nós temos duas matrizes pequenininhas. Nós temos a matriz A, que é igual, deixa eu colocar aqui, três, menos dois, menos dois, um e dois. Essa matrizinha aqui, pequenininha. E a matriz B, matriz B, que é igual, vamos ver os números que nós temos aqui, um, quatro, um, quatro, menos um e dois. Pronto. Então, quer saber o resultado da expressão, determinante de A sobre determinante de B. Que é isso, determinante de A sobre a determinante de B. Pelo amor de Deus, gente, olha que tranquilidade essa questão. Essa questão, trinta e um, olha o tempo que você vai gastar para resolver essa questão. Eu vou fazer explicando. Mas, olha, determinante, diagonal principal, três vezes dois, seis. Diagonal secundário, a gente lembra que a gente vai ter que multiplicar por menos sempre. Menos vezes mais, menos vezes mais é menos. Então, vai ser menos dois. Só que menos dois vai ser, vai passar para cá multiplicando esse menos, sendo, já estou multiplicando, tá, gente? Vai ser menos dois, tá? Para vocês não esquecerem. Então, menos vou ter que multiplicar por esse menos. Sempre na secundária, a gente vai ter que multiplicar por menos. Tanto, tanto, não há dois por dois ou não há três por três. A diferença é que há três por três, tem mais elemento. Mas a regra é a mesma. Então, o que nós temos aqui? Seis, seis, para resolver. Seis, menos vezes menos é mais. Seis, mais dois. Ou seja, a determinante dessa vai ser igual a oito. Então, o determinante de A é igual a oito. Ou seja, é só colocar oito aqui sobre o determinante de A, oito. Vamos ver quanto é o determinante de B? Esse vezes esse é dois. Esse vezes esse, lembrando que esse lado aqui é o lado espelhado, é o lado contrário. Então, vamos multiplicar por menos. Quatro vezes um, quatro. Certo? Só que mais vezes menos é menos? É menos quatro. Então, como a gente tem menos menos quatro, é mais quatro. Vamos aplicar dois mais quatro, que é igual a seis. Então, o determinante de B é igual a seis. Perfeito? Determinante de A, oito. Determinante de B é seis. Simplificando, esses dois aqui, esse por dois e esse por dois. Esse por dois vai dar quatro, esse por dois vai dar três. Então, a minha resposta é quatro sobre três. Dando correto aí a nossa querida letra A. Perfeito? Viu que tranquilidade, senhores? Não tem mistério, gente. Quem estuda só tem a ganhar. Quem não estuda vai ficar reclamando, chorando da vida, falar que a prova foi difícil. E tarará, tarorô, e assim vai. Vamos para a próxima questão aqui, a 32. Olha que questão caveira também, essa 32. Deixa eu arriscá-la aqui. A 32, ela diz assim, senhores. Questãozinha legal, sem resolver. Ela diz assim, ó. Em uma garagem, entre automóveis e motos, automóveis e motos, tem 40 veículos. Vamos fazer assim, ó. Automóvel mais moto igual 40 veículos. Um sisteminha de equação. Perfeito? E depois nós vamos ter aqui, ó. Sabendo que se pode contar 130 rodas. Ou seja, cada automóvel é 4 rodas, gente. 4 vezes A, mais cada moto é 2 rodas. 2 vezes M, que vai ser igual a 130. Perfeito? Então isso aqui virou um sisteminha de equação. Se você for fazer, você pode representar como sistema. Perfeito, né, meu? Minha chave ficou meio feia, mas não tem problema não. Então vamos lá. Continuando a leitura aqui. Quer saber o número de automóveis. É aqui, ó. Ele quer saber isso, ó. O número de automóvel. É isso que ele quer saber. Então se ele quer saber automóvel, uma dessas alternativas é automóvel. Se você fizer com o sistema, você vai resolver. Mas, gente, dá pra testar isso. Dá pra testar brincando. E eu já logo posso concluir aqui, gente. Eu já risquei logo na letra D pela experiência que a gente tem. Por quê? Porque se eu colocar... Ele quer saber automóvel. 4 vezes 25, que é a letra D. Tô testando a letra D, que é 25. Aqui vai dar 100. Se eu tiver 25 automóveis, fica quantas motos? Se for 25 automóvel, as motos vão ter que ser 15, né? Pra fechar em 30. Então eu vou ter 2 vezes 15 aqui, ó. 2 vezes 15 vai ser igual a 30. Então 100 não dá 130? Então eu sei que com certeza automóvel só pode ser 25. Isso eu fazendo teste, que vai rapidinho. Eu nem gasto tempo fazendo sistema, não. Mas quem quiser fazer sistema também não tem mistério, não. Porque fazendo sisteminha de equação, ó como é que é rápido também. Vou fazer o sistema aqui. Deixa eu apagar aqui, que você já viu a resolução. Fazendo sisteminha de equação, é só fazer um elemento desse desaparecer. Então vou multiplicar isso tudo aqui por menos 2. Por menos 2. Tudo por menos 2. Então esse por menos 2 vai ser menos 2A. Esse por menos 2 vai ser menos 2M. Esse por menos 2 vai ser menos 80. Então o que eu vou ter? Corto esse com esse. Já era o M. E aqui eu vou ter 2A, que vai ser igual a 50. Ou seja, o A vai ser 50 sobre 2. Ou seja, eu vou ter A, que é o que está procurando, 25. Ou seja, automóveis 25. Pronto. Não é que a resposta é a letra A, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A resposta é a letra D. A é de automóveis. A resposta correta aí é a alternativa D. Dá a resposta certa, a letra D, na nossa questão. Perfeito? O sistema é resolvido aí, tranquilo. A 33 é um probleminha de inequação. Tranquilos? Vamos resolver a 33 aí? Pessoal, vamos, claro. Vamos pegar a 33 aqui para resolver. Aí tem gente que pensa assim, poxa, eu não vou estudar muito matemática não. Por quê? Porque são 20 questões da prova e a nota maior está em português. Que em português são 20 questões, mais a redação que é 40, 60. Isso aí já tem a metade da prova, da avaliação completa, prova mais redação. Tá? Tudo bem. Só que é o seguinte, se todo mundo pensar assim, o que vai fazer a diferença entre uns e outros vai ser o nível bom de matemática. Eu sempre falei que quem é bom em matemática ganha vantagem competitiva. Então, se atenta em matemática também, nas revisões de vocês. Então, vamos lá. Próxima questão aqui agora que nós vamos resolver, é essa de inequação. Questão 33. Vamos fazer a questão 33. Um, questão 33. A 33, ela diz assim, senhores. O conjunto solução da inequação x ao quadrado menos 6x. x ao quadrado menos 6x, certo? Mais 8, mais 8, é menor do que 0. Perfeito? No universo, n dos números naturais. Ou seja, a resposta tem que estar em n. Tá? Eu quero saber a resposta em n, os números naturais. Então, senhores, como que eu vou resolver isso? A inequação do segundo grau é resolvida tão qual a equação, e depois a gente tem que aplicar as propriedades. Então, resolvendo aqui, eu vou ter delta, delta, que é igual a menos 6 ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes o c, que é 8. Então, meu delta vai ser igual a 36, aqui, porque vai dar mais 36, menos 32, aqui. Então, meu delta vai ser igual a 4. Para eu achar x', x', eu tenho que pegar menos b, no caso aqui vai ser menos, menos 6, menos, menos 6, menos 6, porque é menos 6, a forma é menos b, mais ou menos a raiz de delta. A raiz de delta aqui vai ser igual a 2. Então, eu vou colocar mais 2 para ser x', e menos 2 para ser x', sobre 2 vezes a, 2 vezes a, o a vale 1, 2 vezes 1. Então, meu x', vai recair nisso daqui, x' vai ser igual a 6 positivo, mais 2, sobre o 2. 6 mais 2 vai ser 8, 8 sobre 2 vai ser igual a 4. Esse é o x'. O x'', senhores, x', vai ser o 6 menos o 2, sobre 2. 6 menos 2, 4, 4 sobre 2 vai ser igual a 2. x', x', tá? E agora, aplicar o conhecimento que a gente sabe, beleza? Então, o que eu sei? Eu sei que isso é uma equação do segundo grau. Primeira informação, você sabe que esse valor é menor do que zero. Se é menor que zero, a gente sabe que os menores que zero em y estão todos aqui, abaixo do x, e os maiores que zero em y estão acima do x. Pronto, você sabe disso. Segunda informação, x' deu 4, x' deu 2. Então, nós temos aqui, 2 e 4. Então, nós vamos ter que desenhar uma parábola. Crescente ou decrescente? Crescente, porque o valor de A é positivo. Crescente, o valor de A é positivo. Ela cresce. E o que você precisa saber analisar? Como ela é menor e não menor ou igual, as bolinhas vão ficar abertas. Aqui nós vamos ter 2, aqui nós vamos ter 4, com bolinhas abertas. Ou seja, eles não fazem parte da resposta. E aí, como eu sei que é menor do que zero, nós queremos o que está aqui embaixo. Então, o que está embaixo são esses números aqui, que estão aqui dentro, aqui, todos eles aqui. Só que o único inteiro que está entre esses dois aqui é o número 3. E por que o 2 não faz parte? Porque é menor, não menor ou igual. E nem o 4. Como ele quer natural, ou seja, tem que ser números redondinhos, né? E tem que ser os números maiores que zero. Então, vai ser esse número aqui, ó. 3. 3 a resposta. Sendo 3 a resposta aí, nós vamos encaixar a resposta aí. Sendo a letra C. Letra C. Tá, senhores? Letra C. C. Letra C, número 3. Pronto. Marcou no gabarito? Caveira? Fatiou, passou. Marca no gabarito. Beleza? Fizemos mais uma questão. E aí, professor? Vamos fazer agora a questão 34. Deixa eu apagar o quadro aqui, que fica melhor para eu escrever. Enquanto eu apago o quadro. Vou fazendo o meu pedido aí. Galera, contando com os senhores, pelo amor de Deus. Esparram a minha notícia, passo o meu número. Quem quiser, pode me chamar no WhatsApp aí, que eu passo aí os contatos. Nós estamos aí. Vamos agora para o número 35. Não, 34. 34. Questão 34 agora. Pronto. Questão 34. Vamos resolver a 34 juntos. A 34 diz assim, o gráfico da função f de x, que é igual a menos 3 mais b. F de x, ó. F de x é igual a menos 3 mais b. Mais b. Intercepta o eixo nas abcissas menos 2 e 0. No ponto A, menos 2 e 0. Então, o ponto A é menos 2 e 0. Pronto. Isso aqui que nós temos de formação até agora. Nessas condições, o valor de b vai ser... Qual vai ser o valor de b? Gente, uma funçãozinha, é só saber encaixar o que você precisa dentro da função. Não tem mistério nenhum. Quando você fala aqui o ponto A, esse é o valor de x, esse é o valor de y. Poxa, como você sabe esse é o valor de x, o y vale 0? Para a gente saber o valor de b só, aplicar esses números aqui. E onde eu ponho? Onde tem x aqui dentro, onde tem x aqui, eu vou ter que colocar 2. A minha resposta vai ter que dar 0. Só que é 3, perdão aí que faltou um númerozinho. É 3x mais b. É 3x aqui, tá gente? 3x mais b. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Onde tem x, eu vou colocar menos 2. Então, vai ficar assim, f de x. Onde tem x, eu vou colocar menos 2. Então, vai ficar assim, menos 3 vezes menos 2. É menos 2. Mais b, que é igual a 0. Pronto. Só resolver. Menos vezes menos é mais. 3 vezes 2 é 6. 6 mais b, que é igual a 0. Logo, meu b vai ser igual a 0 menos 6. Ou seja, os menos 6 passam para trás. 6 vai ser menos 6. A minha resposta. Se b é menos 6, a alternativa correta aí para você já passar para o seu gabarito. Vai ser a letra E, senhores. Ó, letra E, bonitinha, passou. Vai lá no gabarito, letra E, risca ele bonitinho. Acabou, filho. Próxima questão aí vai ser feliz. Beleza? Caveira. E aí, professor? E aí que agora nós vamos para a questão 35. A questão 35, senhores, é uma questão de quem ter treinado já sabe que vai ter que deixar por último. Por exemplo, a 21 e a 35, eu ia resolver só no final da prova. Eu ia resolver todas essas rápidas, todas as questões de direito, português, tudo que fosse rápido. Eu ia deixar umas 5, 6 questões para resolver no final. Eu faço assim, meus queridos, eu faço assim. Eu dou conselho a vocês, o que eu faço na minha vida. Eu, em 2010, eu era tão aluno quanto vocês. Então, o que acontece? Eu só ensino para os meus alunos o que serve para a minha vida. O que eu quero passar para vocês, meus senhores, é o que eu já passei na minha vida. Eu quero que vocês tenham o direito aí de poder fazer um concurso. Eu quero que vocês saibam fazer uma boa prova e eu quero que vocês sejam bem-sucedidos na prova. É isso que eu quero. Então, por isso que eu ensino com tanta preocupação, inclusive até preencher o gabarito, momento certo, eu não ensino só a matéria. Então, por isso, eu quero aí, com certeza, que vocês se dê bem. Beleza? Então, vamos lá para a 35. Lembrando que essa seria uma das questões que nós deixaríamos por último. Beleza? Então, é uma questão mais trabalhosa. Mas vamos resolver. Estamos aqui para resolver. Deixa eu apagar aqui, que eu vou precisar de espaço mesmo. Então, questão 35, senhores. Ela diz assim. Questão 35. Nós temos um desenho aí. Vocês têm no material de vocês o desenho? Eu vou tentar desenhar aqui rapidinho. Não custa nada desenhar pequenininho. Só um desenho rápido, só para ilustrar. Aqui em cima nós temos o 15. Embaixo nós temos dois pontos. Aqui é 15, que é esse ponto. E aqui embaixo nós temos o 3. E aqui nós temos o 5. Pronto. Esses dois pontos aqui. X e Y. Aqui nem precisava colocar, mas a gente tinha que saber. Mas está bom. X e Y. Perfeito. E aí o que nós temos? Nós temos isso daqui. Na função real. Aí essa função que nós temos aí. A função é. F de X que é igual a X ao quadrado. Mais BX. Mais C. Certo? Esboçado no gráfico abaixo. Qual vai ser o valor de F de 6 mais F de menos 2. Ele quer que você faça a somatória desse valor. Perfeito? Bom, senhores. É claro. Quem já está estudando aí vai ter tranquilidade em resolver a questão. Por quê? AX mais BX mais 6. O que é isso daí, senhores? Isso daqui nada mais é e nada menos é do que uma função genérica do segundo grau. Aonde esse é o valor A de A, B e C. Normal. A gente não pega o valor de A, B e C para achar delta e tal. Pronto. Só que aquele não deu números. Só que a gente tem um gráfico. A gente consegue achar esses números. E através desses números nós vamos formar um sisteminha. E depois que a gente achar mesmo a equação original, nós vamos pegar o F de 6, substituir e F de menos 2 e fazer a somatória, que é o que está pedindo. Porque está pedindo isso daqui. No final de tudo ele quer saber isso daqui, que é a sua pergunta. Qual o valor dessa operação aqui? É isso daqui que ele está te perguntando. Beleza? Então vamos lá. Primeiro. Eu sei que um dos valores de X é 3. E eu sei que o valor de C aqui, com toda certeza, vai ser 15. Por quê? Porque sempre onde toca Y, beleza? Então lembrado, aonde toca Y, a minha parábola, vai ser o valor de C. Então o que eu tenho? Eu já posso escrever isso daqui. Vamos testar com 3, que eu sei que uma das respostas de X é 3. Então eu vou ter assim, A vezes 3 ao quadrado, aonde tem X, vou colocando 3, mais B, eu não sei qual é o valor de B, só que eu sei quanto que é X, vezes 3, que eu estou testando 3, tá gente? Mais o C, eu sei que vale 15, mais 15, pronto. Então para que esse seja, o 3 seja a resposta, a gente tem que igualar a zero, pronto. E aí professor, 3 ao quadrado é 9, vai ficar assim, 9 vezes A, 9A, mais 3B, mais 3B, que vai ser igual, o 15 passa para lá, sendo menos 15, pronto. Então o que eu tenho? Eu tenho como simplificar isso aqui ainda, tá? Simplificar e dividir tudo pelo mesmo número, por 3, por 3 e por 3. 9A por 3 vai dar 3A, 3B por 3 vai dar B, certo? Que vai ser igual, esse por 3 vai dar menos 5. Então digamos que eu resolvi, né, com 3, ou seja, eu usei o 3, vou até brincar aqui, vou riscá-lo aqui, usei o 3, pronto, diferenciei. Agora nós vamos testar o 5, tá? Mesma forma, vamos testar o 5 aqui, professor. Então vem cá, A, aonde tem o X, nós vamos colocar 5, 5 ao quadrado, mais B vezes 5, mais 15, o 15 é fixo, né, do número que eu estou testando o 5, que vai ser igual a 0. Então eu vou ter 25A, que 5 ao quadrado é 25, mais 5B, que é igual a menos 15. Que nós vamos simplificar também, só que essa simplificação aqui vai dar por 5, ó. Por 5, por 5 e por 5. E aí simplificando, nós vamos chegar nessa equação, ó, 5A mais B, que vai ser igual a menos 3. 5, simplifiquei por 5, tudo por 5. E aí, professor, 5A mais B é igual a menos 3. Daí, senhores, o que vocês precisam entender? Vocês precisam entender que nós achamos 3A mais B é igual a menos 5 e 3A mais B é igual a menos 3. Então o que eu posso fazer? Essas duas aqui você pode montar um sisteminha e resolver. Então eu vou montar um sistema aqui embaixo, aqui, para vocês verem. Vou colocar aqui, ó, 3A, ó, mais B, estou escrevendo de vermelho para diferenciar, que é igual a menos 5. Vou montar um sistema aqui. Vamos fazer desaparecer uma letra dessa? Vamos fazer desaparecer o B? Vamos fazer desaparecer o B multiplicando esse de baixo todinho por menos 1. Que isso daqui é sisteminha, tá? De equação do primeiro grau. Então nós estamos usando o método da adição, que inclusive tem no meu curso essencial. Para quem já nunca, né, às vezes tem dificuldade, vai no curso essencial de matemática, eu ensino tudinho, detalhadamente, esses passos aqui, tá? Então vem aqui. Então multiplicando esse todo por menos 1, vai ficar menos 3A, menos B, mais 5. Aí nós vamos fazer a adição dessas duas. Adicionando o que nós vamos ter? 2A, fiz a adição. Esse vai cortar com esse, que vai ser igual a 2. Então A vai ser igual a 2 sobre 2. A vai ser igual a 1. Então eu achei o valor de A sendo 1. Qual vai ser o valor de B? Só substituir em qualquer uma das equações que eu quiser. Eu posso chegar em qualquer uma delas mesmo. Quer ver? Vou substituir B aqui, ó. 3, o A é 1, vezes 1, mais B, que é igual a menos 5. Substituir aqui, ó. E aí, professor? Ó, que fácil. 3, no caso. Então B vai ser igual a menos 5. Passo 3, você entra lá, menos 3. Então B vai ser igual a menos 8. E aí, professor? E aí, meus queridos? Você já sabe o valor de A, que é 1, e o B, que é menos 8. Então você já consegue escrever essa equação aqui. Quer ver? Como que você consegue? Eu não vou nem apagar essa daqui, não. Essa equação aqui vai ser essa daqui, ó. Onde tem A é 1. 1, x², é 1, x², que é x² mesmo. A gente sabe o que é 1, ó. 1, x². Pronto. Substituir. Mais, olha a equação original. O B vale menos 8. Então vai ser mais vezes menos, é menos mesmo. Então vai ficar menos 8x, menos 8x. Olha a equação que vai virar. Mais o 15, que você sabe por que é o valor de C. Então é essa equação original que você tem, ó. Que é a função, né? f de x é igual a x² menos 8x mais 15. Se você for testar, com certeza você vai chegar a essa resposta. que é o que está no desenho, o que a gente substituiu. E aí, professor? E aí, que agora nós vamos testar o f de 6 e o f de menos 2. Vou fazer aqui. Deixa eu apagar. A vantagem de vocês que assistem em casa é justamente essa. Vocês podem pausar o vídeo e copiar, né? Beleza? Então vem cá. E galera, e outro sim, tá? Eu resolvi não fazer ao vivo, porque às vezes a gente posta uma aula e na hora da transmissão a internet cai, dá algum problema. A cidade aqui do interior da internet não é tão boa. Então a gente acaba comprometendo. Então eu resolvi fazer dessa maneira. Beleza? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Agora eu vou testar f de 6. Então quando eu vou testar, é só colocar f de 6 aqui, ó. f de 6 que é igual a x². Aonde tem x eu vou colocar 6, ó. 6, ó. Então vai ficar 6², certo? Menos 8 vezes o 6, certo? Mais 15, que vai ser igual a... 6² é 36, ó. 36. Menos 8 vezes 6 vai dar menos 48, certo? Mais 15. Então o que eu tenho? 36 mais 15 vai dar 51. Menos 48 vai dar 3. Então o f de 6 vai ser igual a 3, né? Pronto. A resposta do f de 6 vai ser igual a 3. Ou seja, quando o x for 6, o y vai ser 3. Perfeito? Então ele quer a somatória dos dois. Agora o f de menos 2, ó. f de menos 2. Aonde tem x é menos 2. Vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 8, parênteses menos 2, porque é vezes o menos 2, vai alterar a questão de sinal, mais 15, que vai ser igual a... Vamos resolver? Então o f de menos 2 vai ser isso aqui, ó. Menos 2 ao quadrado, menos vezes menos é mais, 2 ao quadrado é 4. Menos vezes menos é mais, 8 vezes 2, 16. Que já dá 20. 20 mais 15, que vai ser igual a 35. Então o f de menos 2 é 35. Ele quer a somatória de 35 mais 3, logo 35 mais 3, vai ser igual a 38. Aqui é calibre grosso, hein? 38. Beleza? 38. Bom, então uma questão resolvida. Mais uma questão. Lembrando, senhores, que olha o tempo que eu gastei nessa questão. Essa é uma questão para quem está muito afiado em matemática, de resolver ela, vamos colocar em 10 minutos. Então quem sabe resolver, vai gastar uns 10 minutos resolvendo com calma. Ou talvez uns 5, se for uma pessoa muito rápida, muito habilidosa em matemática. Mas vai dar um pouquinho mais de trabalho, é questão de resolver por último. Poxa, professor, mas é aquela outra questão lá, essa daí, se não der tempo. Meu filho, se não der duas, só que você deixou em branco na prova. Então por isso que você tem que saber resolver aquilo que você tem velocidade de resolução, que você tem confiança. Já ir passando para o gabarito, depois fazer sua redação, já está pronto. Para depois, no final, voltar nessas questões. Beleza? Faltam mais 5 questõezinhas. A 36, a 37, a 38, a 39 e a 40. 36, vamos resolver a 36? Deixa eu apagar aqui. 19, 190. Guarda meu número, hein? Número bem sugestivo, né? Número caveira, né? Briguei para ficar com esse número que vocês nem imaginam tanto. Pessoal, eu quero deixar bem claro para os meus alunos aí, que no Brasil a gente é obrigado a se filiar a algum partido para poder vir a candidato. E como a gente é novo e inexperiente na política, ninguém dá muita coisa pela gente aí, então a gente na verdade não é escolhido. Eles que escolhem a gente praticamente. A gente não escolhe na verdade, a gente é escolhido. Então esse partido me aceitou. Então eu entrei nele, mas os meus ideais, gente, são pelos concurseiros. Eu brinco com o meu partido é JC. Então eu espero que vocês me entendam aí. Enfim, vamos lá. Galera, a próxima questão é a 30E6. Vamos para a 36. A questão 36 aí é uma questão tranquila também, de resolver rápido até, para quem tem noção de fração e tal, não vai demorar nada. E diz assim, um recipiente que tem a forma de um prisma reto, cujas medidas internas estão indicadas na figura, ele está totalmente cheio de água. Sabe que 1 ml é igual a 1 cm³, que deu até a informação. Então se for retirar os 3 litros de água, a água restante dentro do recipiente atingirá uma altura D. Quer saber a altura? Então como você tem altura no desenho, altura sua, vou desenhar só essa linha para representar a altura que o desenho você tem aí. A altura é 40 cm. Depois você tem 40, 15 e 25. Você tem aqui 15 naquele desenho aqui e aqui 25 no seu desenho. Pronto, peguei as medidas principais. Por quê? Porque se eu multiplicar 15 vezes 40, 4 vezes 15, 60, vai dar 600. Então eu vou ter 25 vezes 600. 25 vezes 600. Ó, 25 vezes 6 vai dar 150 com 2 zeros no final. Eu vou ter o quê? 1.000 e... 15.000 o quê? Eu vou ter 15.000... Perdão, a resposta ainda não. Eu vou ter 15.000 centímetros cúbicos, que vai equivaler a 15.000 ml. E 15.000 ml, gente, vale 15 litros, porque é só me dividir por mil. Então o recipiente tem 15 litros. Ele vai tirar quanto? Ele vai tirar 3 litros. Sabe o que significa tirar 3 litros daqui? É tirar a infração, ó, 3 de 15. Simplificando por 3, é tirar 1 quinto da quantidade. Gente, se tirar 1 quinto da quantidade de líquido, o que que acontece? Se esse é o recipiente aqui, ó, ele vai cair a quinta parte dele, ó. Se ele tava cheio até aqui, ele vai cair a quinta parte. É 1 quinto que vai sair. Então é só pegar 1 quinto de 40 e tirar. E 1 quinto de 40, gente, é só isso, ó. 1 quinto de 40. Ou seja, basta dividir 40 por 5 e tirar uma parte. Ou simplificar, que vai dar 8. 1 vezes 8, 8. Ou seja, nós vamos ter que tirar 8 da altura, que é 40. Ou seja, 40 menos 8 é igual a 32. Tá a minha resposta da altura. Beleza? Tem mistério? Nenhum. Só que o senhor não domina a infração, por isso que eu faço o apelo, matemática essencial. Pessoal, ao longo desses abençoados 8 anos que o Papai do Céu me deu ensinando, e me ensinando a aula quase 10 anos, ensinando todos os dias aos meus alunos, eu fico muito feliz que nós construímos aí um canal muito forte no YouTube hoje, que nós estamos com 30 mil inscritos, praticamente. E nós somos o maior canal, creio, que eu conheço aqui do Espírito Santo, talvez tenha algum outro, mas de ensino, que tem mais inscritos. Ainda não, vamos dizer assim que, talvez não seja o maior do Brasil, mas um dia vai ser. Eu tenho essa esperança. E é uma forma que a gente tem de relacionar com os alunos. E a galera fala assim, pô, professor, sou bonzinho e tal. Não, gente, é patrocinado o canal, a gente ganha monetização por isso. Então, eu ganho pelo YouTube também, né? Uma rendinha não é muita coisa, é um dólar para cada mil visualizações. Como eu não sou um YouTuber muito famoso, infelizmente, se fosse um canal de pornografia, de piada, de coisas que não tem sentido nenhum, tinha muito mais inscritos. Mas, graças a Deus, é educação. Mas eu tenho 30 mil jovens, pelo menos, que eu tenho certeza que quer mudar a vida através de educação. Eu tenho o prazer de ter esse canal. Então, senhores, está o canal aí, para vocês se inscreverem, Preparatório JC. Quem não se inscreveu, se inscreva. É muito importante, porque lá tem o curso essencial de matemática, lá tem várias resoluções de questões, lá tem muitas dicas, macetes, bijus, que a gente vai postando para vocês aí, beleza? Então, vamos lá. A próxima questão agora é a questão número 37. 37 a 37 é uma questão também que a gente vai desenrolar rápido. Vou dar uma dica legal, vocês vão gostar muito. Olha só, a 37 diz assim, assinale a alternativa que apresenta o volume do cone abaixo. Aí você tem um cone desenhado, vou fazer um desenho rápido aqui, o cone não demora a desenhar, só para representar. Você tem um raio que mede 12, e você tem uma altura que mede 47. Perfeito. Aí fala assim, o pi é igual a 3,14. Aí quer saber o quê? O volume desse cone. Pronto. O que é o volume do cone? O volume do cone é pi vezes r², vezes a altura, dividido por 3, a terça parte. Então, pi sendo 3,14, vai ficar assim, 3,14 vezes raio ao quadrado, é 12, vezes 12, eu vou colocar assim que vocês vão me entender, vezes a altura, a altura é o 47, tudo isso eu vou ter que dividir por 3. Mas por que eu coloquei 12 vezes 12? Simples? Porque eu consigo simplificar aqui, 12 por 12 vai ser, 12 por 3 vai ser 4. E eu devo simplificar para ganhar velocidade. E aí eu vou terminar de desenrolar minha guerra. 4 vezes 12 vai dar 48, 48 vezes 47, então vamos fazer aqui no cantinho, 47 e 48. 7 vezes 8, 56, vai 5. 7 vezes 4, 28, com 5, 33. 28 com 5, 33, isso mesmo. 4 vezes 8, deixa eu apagar aqui para não confundir, 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 4, 16 com 3, vai dar 19. Então a minha resposta vai ser 6, aqui vai ser 5, aqui vai ser 12, aqui vai ser 2. Eu vou ter esse valor aqui, multiplicando, 47 vezes 48, 2.256. Só que eu não vou ter que pegar essa multiplicação, ficou um pouquinho embolado aqui, deixa eu colocar aqui só para não embolar. Eu vou ter que pegar esse valor e multiplicar por 3,14. Agora, olha que legal, vou multiplicar por 3,14. Perceba o seguinte, senhores, olha que massa setinha que sempre funciona quando o meu cálculo termina uma multiplicação, eu uso e dá muito certo. Quanto que dá 4 vezes 6? 24, perfeito? Só que o 1 vezes 6, ele começa a vir a resposta de baixo do 1, 1 vezes 6 vai dar 6, não é isso? E depois o 3 vezes 5 vai dar 15, ou seja, na somatória final, o último número meu vai ser o 4, que não vai ter nada debaixo dele, nada, a gente põe como se fosse zero, não é isso? Então, a minha questão aqui vai terminar com a resposta 4. Se você olhar lá no seu, nas suas respostas, qual é a única que termina com 4? A letra A termina com 6, a B com 8, a C com 6, a D com 4, e a E com 2. Então, a resposta certa, com toda certeza que termina com 4, é a letra D. Pode ter certeza, você pode marcar com a letra D, mas se você não confiar muito no que eu estou falando, 4 vezes 6, 24 vai 2. 4 vezes 5, 20, com 2, 22, vai 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. Então, 1 vezes 6, vou repetir tudo o que está aqui, 6, 1 vezes 5, vai ser, 6, 5, 2 e 2. Agora, o que eu vou ter agora? 3 vezes 6, 3 vezes 6, eu coloquei errado aqui a resposta aqui. 3 vezes 6 aqui vai ser, 18, vai 1, 3 vezes 5, 15, com 1, 16, vai 1, 3 vezes 2, 6, com 1, 7, 3 vezes 2, 6, pronto. Então, a minha resposta vai ser somatória aqui, 4 aqui, aqui vai dar 8, está vendo que já termina em 84 lá? Termina em 84, certinho. Você sabe que é duas casas decimal, duas casas decimal, terminando com 84, nem precisava terminar, gente. Você já achou a sua resposta. Aonde termina com o vírgula 84? Mas se você quiser ir nesse x e terminar, 0 com 5 vai dar 13, aqui vai 1, 10, 12, 18, vai 1, vai ter 13, vai ser 10, vai 1, aqui vai ser 7. 70, 83, 84. Está aí, 7.083, 84. A sua resposta. Perfeito? Então, a resposta certa ficou na letra D. Letra D marca no gabarito, próxima questão. É claro, para quem tem muita malícia mesmo, sabe que 7 vezes 8 vai dar 56, já termina com 6 a resposta. Esse termina com 6, esse é com 4, 4 vezes 6, 24, ou seja, já sei que termina com 4, já acharia a resposta. Só que, fica a dica aí, para quem gosta de matemática, entrar mais a fundo, quem gosta de macete, está aí. Então, vai lá na 37, resposta certa, letra D. Temos a 38, todas essas agora envolvendo geometria. Como eu disse, a banca, ela é eclética, ela cobre de tudo um pouquinho. Então, por isso, nosso simulado está tentando chegar bem próximo mesmo. Vamos agora para a questão 38. Questão 38 diz assim, senhores, um quadrado foi dividido em cinco retângulos de mesma área, conforme mostra a figura. A figura vocês têm aí no material, que eu vou deixar disponível para vocês, pelo menos esse simulado aí, para vocês acompanharem. E aí, senhores, nós temos os lados dessa figura aí, prestem bem atenção, que eu vou falar com vocês. Nós temos aí uma figura, nós temos um desenho, tentar desenhar parecido aqui, mas assim, só parecido mesmo, tá gente? Vocês têm um desenho aí. Então, o que você tem? Você tem mais ou menos isso daqui, mais ou menos isso daqui. Um, dois, tá. Aí fala só esse lado aqui, que é 10 centímetros. Pronto. Da figura, tem-se ainda que um dos lados do retângulo mede 10 centímetros, ou seja, do retângulo 5, mede 10 centímetros. E nós temos esses números aqui, faltou uma linha aqui. Vai sendo daqui, um, dois, cinco, quatro e três. Pronto. Então, fala assim, a área do retângulo 3 vale, como é um quadrado, a gente sabe que essa figura aí tem os lados iguais, tá. A área do retângulo 3 vale quanto? Quer saber do retângulo 3. Simples. Se você for olhar aqui pelo desenho aqui, você vai conseguir claramente identificar que, se você fosse traçar as linhas certinhas, você ia ter cinco, cinco espaços iguais aqui. Então, como aqui mede 10, se você dobrar aqui, porque aqui, esse espaço aqui é justamente igual a esse daqui. Se você dobrar esse daqui, aqui vai ter 20. Então, como aqui é 20, a figura é quadrada, aqui também é 20. só que aqui é 20 dividido por 5. Então, esse espacinho aqui, como são cinco partes iguais, pelo desenho você percebe isso. Então, 20 dividido por 5, cada espaço desse, mede 4. Aqui mede a largura 4. Esse espacinho aqui, 4, 4 e 4. E esse daqui foi medido em dois espaços de 10, repartido em dois espaços de 10 ao meio. Então, o que você tem? Você tem 4 vezes 20. Então, 4 vezes 20, que é a figura 3 que ele está procurando, vai ser igual a 80. Resposta certa, letra A. Letra A. Marcou no gabarito e já era. A 39, pelo amor de Deus, conceito inicial. O que é um triângulo? Dentro dos triângulos, abaixo de 39, a sinal é aquele que representa um triângulo equilátero. E que é igual, gente, iguais lados. Letra A. O único que tem lados iguais, letra A. Perfeito? E 40, e última questão aí, questão caveira, para a gente encerrar a questão do nosso simulado. Vamos resolver essa questão 40 aí? A 39 é equilátero, resposta certa letra A, só marcar lá no gabarito e ser feliz. Número 40, e última questão que nós vamos resolver aí. Deixa eu apagar. Galera, para quem não tem meu Instagram ainda, vou colocar aqui para vocês que, poxa, segue a gente lá, dá essa moral, compartilha o nosso conteúdo, arroba, prof.juliano.césar. Esse é meu Instagram. O YouTube é só digitar preparatório, já está seco, você vai achar meu canal. e nós temos também, se vocês quiserem também, está dando uma procurada lá, é muito importante. O número está, senhores, que eu preciso muito, o número é bem sugestivo, 19,190. Olha ele aí, 19,190. Ninguém esquece. Ou 19,190. Beleza? Galera, por favor, eu estou pedindo mesmo aí, fazendo apelo aos alunos, nós somos 30 mil alunos quase no nosso canal no YouTube, nós somos quase 30 mil também na página do Facebook, nós temos aí chegando a, estamos partindo para os 8 mil seguidores no Instagram. E se for olhar no universo aqui de concurseiros aqui no Estado do Espírito Santo, eu tenho certeza que somente para as áreas militares, se a gente fosse fazer, esse concurso ele veio muito poucas vagas, isso foi um absurdo, 250 vagas, isso não era para existir, nunca, quase 5 anos sem concurso, 250 vagas é quase que larga, é uma piada, não dá para cobrir nenhum déficit anual, que todo ano sai, em média, no nosso Estado aqui de 500 a 600 policiais vão para a reserva. Então, isso não tem nem como mensurar, mas vamos lá. Então, o que acontece? Nós temos aí feito esse trabalho justamente pela vontade que eu tenho de ver você conquistado. Eu sou admirador dos cargos públicos, eu sim, eu sou testemunho vivo de que o concurso público, ele muda a vida de uma pessoa, e com certeza muda. E se você está estudando para concurso, filho, nada mais justo do que você não ter que sair do seu Estado para fazer o concurso em outro Estado, porque no seu Estado não está tendo concurso. O meu coração parte saber que tem jovens, alunos meus, que vão fazer a prova no Paraná, que vão fazer provas lá em Pernambuco, que vão fazer provas em Minas Gerais, porque não está tendo concurso aqui no Estado. E não é pelo salário que o pessoal vai fora, não, é pela realização de um sonho. Então, por isso, gente, R$19,190 no dia 7 de outubro, conto com vocês. Número caveira, guardem aí. Perfeito? Então, vamos lá, galera. Sigam também no Instagram, compartilhem o nosso conteúdo, e vamos juntos. E dê a opinião de vocês também. A número 40, e a última questão diz assim, a última questão diz assim, Carlos vai pintar três áreas idênticas em forma de circunferência, cujo comprimento de cada uma mede 18,84 metros. Se a circunferência é o tamanho aurel. Então, a circunferência, ele vai pintar três áreas. Eu vou desenhar três aqui só para vocês entenderem. Cada uma mede 18,84 metros. É circunferência, né? A área não, daqui até aqui, até chegar do outro lado. Pronto, a circunferência é 18,84 metros. Aí fala assim, considerando P igual, ou seja, 3,14, o valor de π, na verdade. Não é P, não é π, 3,14. O total de tinta em metros quadrados que Carlos precisa para pintar três áreas sem que haja desperdício igual, ou seja, com a quantidade de tinta. Bom, a forma para calcular a circunferência é essa aqui, ó, 2πr. Não é P, não, conserta aí, está no material de vocês. É π. Então, vai ficar 2 vezes 3,14, 3,14 vezes R, ou seja, vezes o raio, que vai ter que dar esse número aqui, ó, 18,84. Então, o que eu tenho? 6,28 vezes R, que é igual a 18,84. Logo, eu tenho R, que vai ser igual a 18,84, dividido por 6,28. Pessoal, já fiz esse cálculo aqui, tranquilo, a operação de números decimais. A resposta aqui vai dar exatamente 3, ó. Por quê? Pense comigo. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 28, vai dar 84 certinho. Então, vai dar 18,84. Então, o meu raio vale 3. Essas figuras são iguais, apesar que eu desenho aqui, né, rápido, né, mas o raio é 3. Então, ele quer saber qual é a área que ele vai gastar para pintar, mas são os três áreas dessa daqui. Então, o que você tem que saber? Calcular uma área dessa e multiplicar por 3. Então, para calcular a área dessa figura, é o quê? Pi, a gente sabe que é 3,14, tá, vezes, vezes quem? Deixa eu escrever mais para cá, para não ficar embolado. 3,14, 3,14, vezes quem? Vezes o, me ajudem aqui, fazendo um favor, 3,14 vezes o, vezes, pi r ao quadrado, raio ao quadrado, 3 ao quadrado, que a formulazinha é pi r ao quadrado, a formulazinha é de calcular a área, pi r ao quadrado, certo? Para calcular a área. Vezes r ao quadrado. Só que eu vou aproveitar logo o gancho e multiplicar por 3, porque eu vou achar de uma área só aqui, então, multiplicando logo por 3, eu acho de tudo. Então, o que eu tenho? As três figuras, eu só estou multiplicando por 3, porque eu tenho que triplicar esse cálculo meu. Então, eu vou ter 3,14, vezes 9, vezes 3. 3 vezes 9, 27. Então, eu vou ter 3,14 vezes 27. Fica aquela dica que eu dei para vocês. Não terminou na multiplicação? 7 vezes 4 dá quanto? Dá 28, não dá? O último número da nossa resposta vai ser 8. Qual a única alternativa que tem 8 aí? É a letra C, não é? Quer ver como é que fecha? Dá para marcar sem medo de errar. Porque o 2 vezes 4 vai aparecer aqui, 2 vezes 4 vai dar 8, mas na linha de baixo. Mas quer ver como é que vai funcionar certinho? 7 vezes 4, 28. Vai 2. 7 vezes 1, 7. Com 2, 9. 7 vezes 3, 21. 2 vezes 4, vai dar 8. 2 vezes 1, vai dar 2. 2 vezes 3, vai dar 6. Então, fazendo a somatória aqui, aqui vai dar 8. 16, 17. Vai 1. É isso mesmo. 18, 16, 17. 2 com 2, vai dar 4. E aqui vai dar 8. 84,78. A minha resposta da letra C. 84,78. Marca a letra C lá no gabarito. Filho, né? Arcou a letra C. Vai lá, né? No gabarito e pinta a bolinha lá. E vai ser feliz. Beleza? Então, galera. Caveira. Essa é a aula da correção do primeiro simulado. Nós iremos... Eu estou com o projeto de fazer a correção dos 4 simulados, igual eu falei com vocês. Eu preciso, galera. É a escola que me cobra, que eu não sou dono também sozinho da escola, vocês sabem disso. Na verdade, nem dono da escola mesmo. Vamos dizer assim, da forma formal, eu sou professor aqui no cursinho do aula, certo? Enfim, a patroa aqui é a Leidiane. Então, o que eu quero que vocês entendam, senhores? Está vendo como é que é legal trabalhar em cima de correção de simulado? Olha a revisão, como é que fica show. Então, com certeza, a gente tem um projeto bem bacana que vocês vão gostar. Nós vamos lançar aí a correção. Estou vendo se eu consigo adequar a plataforma. Se eu não conseguir adequar a plataforma, que eu vou conseguir dar uma assistência melhor na plataforma do que no próprio YouTube, eu vou tentar disponibilizar essa correção no YouTube para vocês verem. Beleza? Então, galera, fica aí a correção do nosso primeiro simulado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ó, 1990, no dia 7 de outubro. Eu conto com o apoio dos senhores, eu conto com o voto dos senhores, da família. Faça um apelo, porque nós precisamos brigar para ter concurso todos os anos. Gente, é muito triste saber que você, aluno soldado, ficará dois anos no curso de formação. É justamente contra isso que eu quero brigar. Eu não quero que você fique dois anos esperando para ser um policial. Porque imagina você dois anos sem o direito de portar uma arma. Dois anos sem o direito de ser chamado policial militar. Apenas aluno soldado. Gente, é muita humilhação. Dois anos recebendo salário mínimo. Dois anos sendo... Gente, isso não pode ficar assim. O professor tem jeito de mudar? Claro que tem. Eles não votaram da noite para o dia para mudar as leis todas. Assim como da noite para o dia também tem como pedir para votar, para mudar novamente, para melhor. Beleza? Nós vamos estar aí para brigar pelos interesses de vocês. É por isso que eu estou pedindo e fazendo esse apelo mesmo. Galera, espero que vocês tenham gostado da revisão. Caveira, vamos revisar sempre. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Forte abraço e até a nossa próxima aula.